Oi, eu sou o Pitel. Fala aí, manos e minas. Com certeza você já ouviu essa frase em algum lugar. Sim, essa frase é do Lusquinha e é dele que eu vou falar nesse vídeo. Lusquinha, você está participando do arquivo Pitelzal. Lusquinha, Lusquinha. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar um pouco da história desse ícone, da sua trajetória aqui no YouTube. E também vou estar tentando responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem nos meus vídeos, que é se o Lusquinha e o Marcos Coelho ainda são amigos. Então, fica comigo e assiste esse vídeo até o final para vocês entenderem toda essa história. Lusquinha, ou melhor, Lucas. O Lusquinha, durante toda a sua infância, ele viveu passando em hospitais, em hospitais, porque ele nasceu com um problema na sua boca, hermangioma. Se eu não estou equivocado, é assim que se fala. E durante grande parte da sua infância, ele viveu passando em hospitais, em hospitais para resolver. Ele teve até que passar por um processo cirúrgico, porém, a sua família só teve condições de pagar a cirurgia em apenas um lado da boca dele. Ou seja, ele só conseguiu fazer a cirurgia em apenas um lado da sua boca. Porém, o Lusquinha cresceu e ele resolveu se tornar emo. E ele conta que por ele ter tomado essa decisão, ele mudou sua aparência, andava com seu cabelo escovado e tal. E por conta disso, as pessoas começaram a julgar ele simplesmente por causa da aparência dele. Não somente as pessoas de fora, mas também as pessoas da sua própria família. Ele conta que quando chegava nos lugares, as pessoas olhavam para ele de forma estranha e tal. E tudo isso começou a incomodar ele bastante. Ele começou a ficar bastante triste com toda essa situação, por conta de todo esse julgamento que as pessoas faziam com relação à aparência dele e tal. Que ele fala que ele chegou em uma fase tão complicada da sua vida que ele começou a se machucar. Se é que você me entende, mano. Porém, durante esse período, o Marcos, o seu amigo, fez um convite para o Lusquinha estar ajudando ele com o canal Caracó Raivoso. Foi daí que as coisas começaram a mudar. Então o Lusquinha aceitou o convite do Marcos e começou a ajudar o Marcos com o canal Caracó Raivoso. E durante esse período que ele estava ajudando o Marcos com o seu canal, ele começou a se sentir bem, cara. Ele não precisava mais se machucar, hein? Então o canal ajudou ele de uma certa forma. E o canal Caracó Raivoso foi crescendo, foi dando certo e tal. O Lusquinha e o Marcos começaram a morar junto, começaram a produzir mais vídeos. E durante esse período, o Marcos começou a incentivar o Lusquinha para que ele criasse o seu próprio canal aqui na plataforma. Então depois de um tempo, o Lusquinha resolveu criar seu próprio canal, o Lusquinha. Isso aconteceu por volta do ano de 2016. E o primeiro vídeo que foi postado no seu canal foi o vídeo intitulado Nervosismo da Primeira Chegada. Que foi um vídeo que foi postado em 26 de maio de 2016. Esse vídeo conta com mais de 1 milhão de visualizações e mais de 100 mil likes. Então depois que ele criou o seu próprio canal, o canal dele começou a crescer bastante. O Marcos apoiou ele na criação do canal. Estava sempre divulgando o canal do Lusquinha em seus vídeos e tal. E a galera mesmo ia atrás do canal do Lusquinha, até porque a galera sempre via o Lusquinha participando dos vídeos do Marcos e tal. Então a galera começou a ir no canal do Lusquinha e assistir seus vídeos. E o canal dele começou a crescer bastante. Porém, cara, nesse meio tempo que seu canal estava crescendo, ele conhecia uma garota. Sim, o Lusquinha acabou conhecendo a garota. E ele começou a namorar com essa garota. E essa garota foi a sua primeira namorada. E ele conta que quando ele começou a namorar com essa garota, ele já não estava mais se dedicando ao seu canal como antes. Ele estava mais se dedicando ao seu relacionamento. Eu não digo que ele está errado, cara. Porém, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. E por conta disso, a frequência de vídeo dele foi diminuindo aos poucos. Porém, esse relacionamento, depois de um tempo, estava chegando ao final. Sim, pessoal. Estava chegando ao final. E antes dele terminar o relacionamento com essa garota, ele acabou descobrindo que ela estava grávida. Ele acabou descobrindo que ele ia ser pai. Então ele ficou muito desesperado, sem saber o que fazer. Porque ele era um jovem que não sabia nem cuidar de si próprio. Imagine criar uma criança, mano. Então toda essa situação foi muito difícil para ele. Tanto ele saber que ia ter um filho, como o término do relacionamento dele. Então por conta disso, ele resolveu voltar para a casa da sua mãe, cara. Ou seja, ele morava com o Marcos. E ele resolveu voltar para a casa da sua mãe para recomeçar a sua vida. Ele conta que nesse período, ele ficou sem saber o que ia fazer na sua vida. Foi daí que ele parou com seus vídeos. Ele não estava mais postando vídeo no seu canal. E também outro motivo foi porque nesse mesmo período, o Marcos estava passando por um momento mais difícil da vida dele. E o Lusquinha conta que durante esse período que o Marcos estava passando por um momento mais difícil da sua vida. O Lusquinha também estava passando por lutas. E ele conta que ele não acompanhou o Marcos no momento mais difícil. Ele não estava perto do Marcos nesse momento mais difícil. Então ele ficou um tempo sumido do seu canal. Depois de alguns meses sumido, ele postou um vídeo contando a história da sua vida. E foi daí que ele começou a postar vídeos. Ele postou um vídeo falando que ele teve um filho e tal. Mostrando o filho dele. E foi postando vídeos e mais vídeos. E até que recentemente, o Lusquinha deu outra parada. Mas dessa vez, ele não sumiu simplesmente. Ele avisou tanto no YouTube, quanto no seu Instagram, quanto no seu Twitter. E por mais incrível que pareça, isso aconteceu logo após ele ter postado um vídeo intitulado O dia que eu terminei o meu namoro. Que nesse vídeo, ele conta de forma detalhada e de maneira engraçada como foi o dia que ele terminou seu relacionamento. E também nesse vídeo, ele mostra seu filho e tal. E nesse vídeo, ele deixou um comentário fixado há três dias. Dando o tempo do YouTube. Mas o pai vai voltar. Muito obrigado pela jornada até aqui, meus amigos. Se cuidem. Esse vídeo foi postado no dia 5 de setembro de 2020. E há três dias atrás, ele fez esse comentário no seu vídeo e deixou fixado. Ele também fez outra publicação no seu Instagram falando sobre isso também. E também ele fez essa mesma publicação no seu Twitter. Logo após ele ter postado o vídeo falando como foi o dia que ele terminou seu relacionamento. E resolviu dar um tempo novamente do YouTube. Seria isso ou apenas uma coincidência, meus amigos? Logo após ele ter noticiado que ia dar um tempo do YouTube. Várias pessoas começaram a criar teorias, cara. Tem pessoas falando que ele vai parar porque ele vai voltar a gravar vídeos com o Marcos Coelho lá pro canal Caracol Raivoso. Eu, sinceramente, eu não sei, cara. Eu acredito que ele vai dar um tempo por motivos pessoais dos quais ele não entrou em detalhes. Isso é um assunto pessoal dele, cara. Não vem ao caso. E isso acontece com todo mundo, cara. Chega um momento da nossa vida que simplesmente a gente quer dar um tempo para rever o que a gente estava fazendo e tal. Para nos recuperar, para a gente voltar com toda a força, com todo o gás. Principalmente quem trabalha com internet, né? E tem que lidar com pessoas, com críticas e tal. E chega um momento da nossa vida que a gente acaba se sentindo sobrecarregado e a gente quer dar um tempo para descansar, para relaxar, para esvaziar a nossa mente. Vale ressaltar que eu não estou afirmando nada. Isso aqui é apenas uma teoria. Agora, respondendo a pergunta de muitos. A pergunta que muitas pessoas têm feito nos meus vídeos. Se o Marcos Coelho e o Luciano estão brigados. Eu acredito que eles não estão brigados, cara. Como ele mesmo contou no seu vídeo, né? No primeiro vídeo que ele postou logo após a sua volta nesse ano de 2020. Ele falou que depois que aconteceu essas coisas com ele, ele saiu da casa onde ele morava e foi morar com sua mãe. Ou seja, não tem como eles gravarem juntos, sendo que eles moram em casas diferentes. Claro que tem a questão de gravar pelo Discord e tal. Porém, vale ressaltar que o Marcos não estava gravando nenhum vídeo para o seu canal. Ou seja, o Marcos também estava parado. Então, eu acredito que por esses motivos eles não gravam mais juntos. E tem muitas pessoas aí com teorias da conspiração, falando que os dois não são mais amigos. Que os dois brigaram porque eles não se seguem no Instagram. Se a gente olhar, cara, o Marcos não segue ninguém no Instagram. Então, isso não quer dizer nada, pessoal. Não é porque você não segue seu amigo no Instagram que você não é mais amigo dele e tal. Ou seja, eu acredito que eles ainda são amigos sim, pessoal. E tudo isso que as pessoas estão falando que eles brigaram, que eles tretaram e tal, é fruto da imaginação de vocês. Mas vale ressaltar que essa é apenas minha opinião. Possa ser que eu esteja equivocado com relação a tudo isso. E se eles brigaram ou não, qual amigo que nunca brigou com o outro, né? Todo mundo briga. Ou seja, essa teoria da conspiração é apenas um fruto da imaginação de vocês. Então, pessoal, esse foi basicamente o vídeo de hoje. Eu resolvi gravar esse vídeo falando do Lusquinha porque muitas pessoas pediu. Até porque eu pesquisando aqui, né? Pelo menos eu não encontrei ninguém falando do Lusquinha, contando um pouco da sua história. Geralmente a gente fala muito sobre o Marcos, mas a gente acaba se esquecendo do Lusquinha. Que também é um cara muito relevante nessa plataforma. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo falando dele. E Lusquinha, se porventura, por algum acaso do destino, você estiver assistindo esse vídeo. Saiba, cara, que não importa o tempo que você vai levar sumido dessa plataforma. Você pode ficar o tempo que você quiser sumido dessa plataforma para se recuperar. Para se sentir melhor, para voltar a trazer vídeos no seu canal. Aqueles seus vídeos alegres, dando várias gargalhadas e tal. Fique tranquilo. A gente não vai esquecer de você. Quando você voltar, a gente vai estar aqui de braços abertos, pronto para lhe receber de volta. Então, pode ficar tranquilo. Eu não sei o que você está passando, mas espero sinceramente que você venha melhorar. E que você venha voltar mais brabo do que antes para essa plataforma. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Para que mais pessoas, né, possam ficar sabendo um pouco da trajetória do Lusquinha aqui nessa plataforma. Se gostaram desse vídeo, deixe bastante like. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela meta de 16 mil inscritos. Sim, batemos essa meta hoje. Estamos muito perto dos 20 mil inscritos. Me ajude a bater essa meta ainda esse mês. Por favor, falta muito pouco. Falta apenas 4 mil inscritos. Eu tenho certeza que se cada um de vocês que estiverem assistindo esse vídeo se inscrever no canal, a gente bate essa meta ainda esse mês. Me ajude a realizar esse sonho em bater 20 mil inscritos nesse canal. E aí na descrição está o link do meu canal Pitelzinho. Inscreva-se todos lá. Lá é meu canal reserva, meu canal secundário. E vamos fazer com que ele bata 1 mil inscritos ainda esse mês. E também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram. Porque essas ideias de vídeos eu pego lá no meu Instagram através das sugestões que vocês me dão. Então me segue lá no Instagram, manos. Para a gente trocar uma ideia e tal. E também para você me mandar sugestões de vídeos, para a gente interagir e tal. O link do meu Instagram está logo abaixo na descrição. Então esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Me sigam nas redes sociais. E um beijo do Pitelzinho.